As celebrações da Igreja Gabola da África do Sul são realmente uma festa regada a cerveja e uísque. Os fiéis podem beber álcool durante os cultos e, inclusive, as cerimônias são realizadas em bares e restaurantes. Na Igreja Gabola, o álcool é o que nos conecta com o nosso Deus. Quando estou sob a influência do álcool, estou sob a influência do Espírito Santo ao mesmo tempo. Gabola significa beber em Tissuana, um dos idiomas oficiais da África do Sul. De acordo com o fundador, a ideia é atrair os fiéis rejeitados pelo consumo de bebidas alcoólicas por igrejas tradicionais. Não é uma desculpa para beber, porque quando vamos, abrimos a Bíblia, lemos versículos e rezamos. Após adorar a Deus, higienizamos nossos estômagos com uma cerveja. A congregação Gabola não é reconhecida oficialmente pelo Conselho Sul-Africano de Igrejas, o que não parece fazer muita diferença para os fiéis. Não há nada como a Gabola. Na nossa igreja, a pessoa pode aprender, crescer, porque está entre gente que não julga, que nos permite sermos como somos. A África do Sul proibiu a venda de álcool durante o confinamento contra a Covid-19, mas a proibição já foi revogada para a alegria das almas e dos corpos da Igreja Gabola.